A internet poderá sair do ar? Anomalia do Atlântico Sul Nossa Senhora predisse um aumento de situações caóticas no mundo, mas tenha cuidado com as informações falsas que são difundidas. Achei oportuno e válido informar que existem rumores falsos por esses dias, dizendo que a internet sairá do ar. Bem, começo dizendo que, na minha opinião, tenho a certeza de que isto não procede, objetivando que seja deliberadamente tirada do ar por um tempo determinado, etc. Enfim, na minha ótica não tem fundamento nenhum, mesmo porque tudo atualmente está se tornando dependente da internet, que é o principal veículo de interligação pessoal e social. E com a pandemia, a web ganhou ainda mais importância, para adaptar-nos às novas formas de trabalho e transações online. Na chamada nova normalidade, a internet foi mais potencializada, e isto é inegável. Não podemos brigar contra a realidade. Até por causa, e em obediência também, às normas sanitárias. Então, pelo menos, da minha parte, fica a minha posição contrária a qualquer tipo de notícia falsa neste sentido. Ainda mais no que se refere ao meio mais rápido, dinâmico e eficaz, que é a internet. Entretanto, teorias conspiratórias à parte, existe sim uma explicação verdadeira no que tange a esta parte de influência nas comunicações. Um fato científico e comprovado, relacionado ao campo magnético da Terra, que poderá causar um possível caos nas comunicações. Em especial, vou abordar a uma chamada anomalia que atinge o campo magnético da parte sul do globo. E como Nossa Senhora predisse, um cenário caótico para esses tempos proféticos, que começará a ser cada vez mais multifacetado. Então, considero importante informar sobre este fato, que já foi amplamente comprovado pela ciência, mas muitos desconhecem. Mas vamos ao fato concreto. A NASA investiga uma determinada anomalia no campo magnético da Terra, que pode provocar um caos nas comunicações. Não é uma afirmação, mas uma possibilidade, segundo os cientistas. E por que isto? Ao seu redor, a Terra possui um campo magnético. Ela guia bússolas e migrações de animais, mas também age como seu escudo protetor, repelindo partículas energéticas que vêm do Sol, nos defendendo de tempestades solares mais agressivas, por exemplo. Esse campo magnético, contudo, tem um ponto excepcionalmente fraco, que fica sobre a América do Sul e o Sul do Oceano Atlântico, designada pelos cientistas de Anomalia do Atlântico Sul. Sua existência permite que algumas dessas partículas solares mergulhem mais perto da superfície do que o normal. A NASA, que é a Agência Espacial Americana, que, dentre outros estudos e controles, monitora essa anomalia, notou uma pequena evolução nessa região de menor intensidade do campo magnético da Terra. Sua existência pode causar grandes problemas para satélites e até aeronaves. Isso porque o Sol espere um fluxo constante de partículas, e na região da anomalia, a radiação dessas partículas pode derrubar computadores de bordo, a coleta de dados de satélite, internet e comunicações em geral. É por isso que os operadores de bordo geralmente desligam os componentes não essenciais de satélites quando passam pela designada Anomalia do Atlântico Sul. Estudando a anomalia, cientistas observaram que a região está crescendo e se expandindo para o oeste, e ela também começou a se dividir. O objetivo do grupo de pesquisa da NASA é monitorar as mudanças no campo, que aparenta estar se dividindo em dois focos, o que cria dificuldades adicionais. Segundo a agência espacial, com o monitoramento será possível preparar novas formas de lidar com os satélites e as missões tripuladas na região. Além de antever riscos, o comitê da NASA também quer descobrir novas informações a respeito do núcleo da Terra. São os metais que compõem o núcleo externo do planeta, a milhares de quilômetros de profundidade, e que estão permanentemente em movimento, que produzem o campo magnético. A NASA explica que isso também faz com que o campo não seja perfeitamente estável e alinhado com o planeta. A compreensão mais profunda dessas características pode revelar fatos desconhecidos a respeito dessa geração magnética. E o núcleo da Terra? Esta anomalia do Atlântico Sul gera duas características no núcleo da Terra, que é a inclinação do seu eixo magnético e o fluxo de metais em seu núcleo externo. A agência espacial explica ainda que a Terra é como se fosse uma barra magnética, com polos norte e sul, com polaridades magnéticas opostas. Mas o núcleo não é estável, nem está perfeitamente alinhado ao longo do globo. Isso acontece porque o campo magnético é produzido na parte interna do planeta, no núcleo líquido da Terra, a milhares de quilômetros de profundidade. E lá no fundo, o ferro e o níquel, existentes em uma temperatura e pressão muito altas, geram uma corrente elétrica, e a corrente elétrica gera, por sua vez, o campo magnético. Só que o campo magnético muda por causa de processos dinâmicos que acontecem no núcleo, que muda ao longo do tempo, por causa de condições geodinâmicas. Esses processos se propagam para o campo magnético, o que acaba provocando a anomalia do Atlântico Sul, e outras características no ambiente próximo ao nosso planeta. É por isso que estudar o campo magnético é uma forma de desvendar também a dinâmica do núcleo da Terra. Bem, depois dessa exposição científica de forma resumida e didática, porque não é a minha área, linkando com as profecias de Nossa Senhora, é bom saber que, de fato, boa parte do que foi dito sobre as alterações que o planeta sofrerá com a realização das profecias está interligado com os campos magnéticos da mesma. O que podemos fazer? É cada vez mais rezar pelas intenções da Mãe de Deus, pois assim ela não esquecerá das nossas. e procurar difundir suas mensagens e alertas maternos. Rainha da Paz, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.